Essa semana e a semana passada, Israel passou por um dos maiores traumas da história. O incêndio no Carmel, o norte de Israel, fora a questão do desastre ecológico, o desastre natural que teve, muitas pessoas foram perdidas, faleceram. Isso aqui ainda dói para o país inteiro. Espero que seja o último sofrimento do ano, que nunca mais tenha uma coisa desse tipo. O que sobe para a gente é tentar, talvez, aprender um pouco com a situação, se prevenir, obviamente, para o futuro e consolar as pessoas, os entes queridos que sobreviveram, que ainda estão aqui na vida e que continuem para frente. Mas como eu falei, a gente tem que tentar aprender. O judaísmo fala para a gente que a gente tem que aprender com tudo. Mesmo com uma desgraça, com uma coisa desagradável, uma coisa ruim, a gente tem que olhar para isso e aprender para o futuro. Esse incêndio aconteceu justamente durante a festa de Hanukkah. Hanukkah comemora o milagre, que aconteceu faz 2.300 anos, da guerra contra os gregos, da vitória contra essa guerra, e também do segundo milagre, menor, mas maior do que o primeiro, que eram as velas da menorá, do candelabro que tinha no Betamidash, no templo, que no final encontraram um potinho de óleo para manter essa Hanukkah, esse candelabro aceso, já que é uma ordem divina, de acelerar todo dia esse candelabro. Encontraram óleo puro para um dia. E não dava tempo ainda de fazer óleo novo puro, que é uma exigência do Betamidash do templo. E demoraria, além desse dia, demoraria 8 dias para conseguir o óleo novo puro. Acenderam, de qualquer forma, o candelabro com óleo puro, foram para outro lugar tentar pegar azeitonas novas e fazer óleo de azeite puro, e o milagre aconteceu que permaneceu durante 8 dias acesa a vela da menorá, do candelabro. Devia ser um dia só. Vamos falar das contas, Deus fez um milagre que durante 8 dias permaneceu acesa e deu tempo de ir até o lugar específico, fabricar mais azeite puro e voltar para o templo para recomeçar a fazer a mitzvah, o andamento, como tem que ser feito. Esse é um milagre que parece pequeno, mas os sábios falam que justamente esse é um milagre que tem que ser lembrado porque Deus mostrou para a gente que até coisas pequenas Ele se importa que a gente faz, se a gente quer se conectar com Ele. Até as coisas pequenas que é uma vela acesa, Ele também se importa com isso aqui. E a gente fala na reza, que a gente faz diariamente, nessa época do ano, em Hanukkah, que Deus, a salissim lavoteino, fez milagres por nossos antepassados, isso significa que a gente enxerga cada festa judaica, cada festividade a gente enxerga, não como uma coisa do passado, e sim, que aconteceu realmente, historicamente aconteceu naquela época, mas toda a força espiritual permanece até hoje em dia, e também a história é enxergada como ciclos que voltam a si mesmo de tempos em tempos. E hoje em dia também a gente pode ver claramente essa questão da guerra contra os romanos, contra os gregos, e toda a situação que estava naquela época. O que dizem que é uma grande ironia, que o incêndio aconteceu justamente em Hanukkah, e foi justamente um dos países que veio ajudar Israel, foi justamente a Grécia, e justamente eles lutaram contra a gente em Hanukkah, e agora vieram ajudar, ou talvez a gente enxerga de outra forma, que na época de Hanukkah eles queriam apagar nossas velinhas, nossas velas, nosso fogo, agora vieram também apagar nosso grande fogo. Óbvio que eles têm interesse com isso aqui, não é pura bondade. Mas isso aconteceu, assim como na época de Hanukkah, faz 2.300 anos, aconteceram grandes milagres, essa época de agora também aconteceu, pelo menos, alguns milagres. No Brasil é conhecido como uma escola brasileira em Israel, chamada M-Nord, que é a escola religiosa, que recebe pessoas do Brasil, jovens do Brasil, para terminar o colégio em Israel, é conhecido pelo MEC, que é uma escola brasileira em Israel, tem professores brasileiros, etc. Essa escola fica, ou pelo menos ficava, no Carmel, onde aconteceu um incêndio. A gente estava a princípio com as notícias, a gente ouvia cada novidade que acontecia, e ouviu falar que eles estavam chegando perto de lá, o fogo, e chegou realmente, ouviu no rádio, e por pessoas conhecidas, que eles conseguiram sair, fugir de lá, abandonaram tudo, não sobrou nada, saíram com a roupa do corpo, o ônibus ainda passou perto do fogo, escaparam de lá. O fogo chegou, queimou tudo, acabou. vocês podem ver as fotos, ou as filmagens na internet, procurar, totalmente destruído, tudo, tudo, negro, derretido, acabado, até o teto caiu, tudo caiu. E um dos vídeos interessantes, e mostra isso claramente, e a, a mídia, de Israel, falou um pouco sobre a questão, é do grande medo do que aconteceu. um dos vídeos, você pode colocar na internet, de repente você vê, aliás, no newsletter da vida chave, vai estar também um link para esse vídeo, estava na semana passada, também esse link, e você pode ver, de repente, o jornalista chegando com a máquina, em menores, mostrando totalmente, tudo destruído, por fora ainda sobrou um pouco, mas por dentro, não sobrou nada, e de repente, vão entrando, para a sala, pelos quartos dos garotos e garotas, que moravam lá, e de repente, tudo acabado, negro, entra um quarto, de repente, no quarto, o que eles veem? O quarto está inteiro. Na porta do quarto, ou coisa que eu falei, na semana retrasada, tem uma plaquinha dessas aqui, com, que é a braha que a gente faz, quando a gente sai do banheiro, para agradecer a Deus, que a gente está com saúde, e na porta desse quarto, a braha, entra no quarto, só tem livros de Torá, e coisas reações da Torá, e justamente, esse foi o único quarto, que sobreviveu, estava inteiro, em uma faísca, os garotos que moravam lá, não estavam presentes naquela hora, eles já tinham saído da escola, e estavam estudando atualmente, em uma yeshiva, em outro lugar, e justamente aquele quarto, cheio de coisas sagradas, segundo o judaísmo, aquele quarto foi o que sobreviveu, não só o quarto, a sinagoga, de em menor, do lugar, ficou inteira, tudo queimou, somente sobraram duas coisas inteiras, a sinagoga, uma sala muito bonita, grande, a sinagoga, e esse quarto, que tinha um livro de Torá, a gente não sabe explicar exatamente, o que aconteceu, nem porque aconteceu o incêndio, ninguém, profeta para dizer, porque aconteceu o que aconteceu, se foi castigo, se foi outras, outras contas de Deus, mas, uma dica tem aqui, com certeza, com certeza, tudo que acontece no mundo, como eu falei, a gente tem que aprender, tem que olhar, alguma mensagem para a gente, Deus não faz nada de graça, Deus tem algum objetivo, a gente acredita também, que Deus é bom, e que, apesar da desgraça, apesar da dor, no final das contas, a gente vai tentar descobrir, se não quiser, que descubra um dia, a bondade por trás de tudo, e se, Deus, se comporta com a gente, dessa forma, de uma forma, não tão, agradável, com certeza, a gente tem que parar para pensar, e, mais ainda, quando acontecem milagres desse tipo, que o lugar inteiro, foi totalmente destruído, menos a sinagoga do lugar, com certeza, é uma mensagem muito forte, quem sou eu, para dizer qual é essa mensagem, mas, cabe a cada um de nós, a você também, parar para pensar, para pensar em cada coisa, que acontece na vida, que tem um motivo para acontecer, que aconteçam só coisas boas, daqui para frente, que Deus só mande coisas boas, que a gente pense em coisas boas, e que, elas voltem a acontecer, a cada momento da nossa vida, obrigado, e até a próxima. e até a próxima. E aí, Obrigado.